Vai ser realizada no próximo domingo uma passeata de conscientização sobre o autismo na cidade de Ipatinga. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o presidente do Centro de Integração Autista, instituição que vai promover o evento, né? E vão trazer mais informações pra gente sobre essa bela iniciativa, né Gisele? Nico, e no mês que comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril, que a gente já falou, o Coronel Fabriciano realizou uma passeata essa semana, e Ipatinga também vai comemorar essa data tão importante pra causa autista e também pra que a sociedade se informe cada vez mais. Eu vou conversar agora com a Ivanete Freitas, ela é presidente do Centro de Integração Autista daqui de Ipatinga. Ivanete, a gente tava falando aqui também que esta causa, ela envolve não somente os autistas, mas também as mães atípicas, né? Que precisam ser olhadas com carinho. Boa tarde pra você. Boa tarde. Sim, nós temos uma rotina aí bem puxada, né? Com o tratamento das nossas crianças, o trabalho do lar, mais o trabalho externo, quem faz trabalho voluntário também se desdobra pra estar conciliando tudo isso. E é uma sobrecarga muito grande. Nós fazemos isso com o maior prazer, é uma experiência pra gente, mas nós temos também os nossos momentos, que muitas das vezes a sociedade, a família não percebe, né? Esse cansaço mental, físico, que muitas das vezes a gente precisa de um tempinho pra nós, e precisamos de uma rede de apoio pra contribuir com isso, pra que a gente tenha esse momento. E muitas das vezes as famílias não têm. Então, é onde as mães adoecem por essa sobrecarga. Muitas não têm um esposo pra estar somando ali nas tarefas, são mães solos. Aí a coisa aperta mais ainda pra nós mães. Agora, você acha que houve uma evolução da sociedade em relação à causa autista, em relação a ter mesmo conhecimento e informação pra que a condição autista, ela seja vista com outro olhar? Sim, eu já vejo uma transformação na nossa cidade, principalmente, de conscientização. O trabalho que a gente tem feito na associação, eu acho que tem contribuído muito com a comunidade. E a gente precisa continuar disseminando informação pra que o preconceito acabe e que as pessoas tenham mais informações pra poder somar com as famílias atípicas por onde eles esbarrarem. Vão poder estar contribuindo de alguma maneira. Em momentos de crise, há famílias que passam por situações delicadas. E essas pessoas, tendo esse conhecimento, vai poder somar com essas pessoas no decorrer do dia a dia, se esbarrar por qualquer lugar e vai poder fazer a diferença. Agora, no que diz respeito aos serviços e atendimentos ofertados, como que está essa situação, Ivanete? Da área da saúde, até onde eu sei, nós não temos o atendimento especializado para o autista aqui em Patinga. Nós estamos caminhando aí com uma política pública e estamos na esperança que esse ano ainda se dê início ao tratamento devido para os nossos autistas. Agora, pra comemorar essa data tão importante, a gente vê aqui que você tá com o símbolo. O que significa, só para as pessoas entenderem, porque é a blusa, é o bóton, o colarzinho. Aqui informa que é uma mãe atípica, né, que tem um filho. E a nossa camisa representa o nosso evento desse mês, né, que é o Movimenteia. Que nós estaremos agora no dia 7 de abril, domingo, de 8 às 9, no campo do Itamaraty, no Betânia, concentrados com a família autista, os nossos amigos simpatizantes da causa, parceiros, com a gente para uma caminhada, uma carreata, motocicletas, com ciclistas e patinadores, com destino ao Parque Ipanema, para um movimento de conscientização dentro da nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui um convite para todos que estão nos assistindo, para estar com a gente nesse domingo, a partir das 8 horas, no campo do Itamaraty, concentrados com destino ao Parque Ipanema, para uma carreata de mobilização, para estar conscientizando a nossa sociedade sobre a nossa causa. Obrigada, Ivanete. Nico, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Gisele. Um beijo no coração da Ivanete Freitas, a presidente aí, da instituição do movimento todo. Um bom evento para todos, né? Eu sei que é da região do Vale do Aço aí, de Patim, e engaja firme nessa aí, né? Tamo junto.